E assim, uma ferida limpa, sem contaminantes, uma ferida cirúrgica, tudo bem você não passar nada, tá? Só fazer limpeza. Mas esse tipo de ferida grave, você não pode não passar nada. Vai prejudicar o tratamento, vai atrapalhar a cicatrização daquela ferida. E pior ainda é usar medicamento tópico inadequado, tá, gente? Você tem que entender o mecanismo de ação de cada um dos produtos que a gente tem no mercado. A gente tem, cada dia mais a gente tem novos produtos à nossa disposição no mercado. E o que mais acontece é você usar produto que é para uma fase da cicatrização, usar ela durante a cicatrização inteira. Não, tá? Você precisa entender o quê? Quais são as fases da cicatrização de uma ferida. Quais são as fases da cicatrização?